E aí galera, beleza, bom dia, bom dia, boa segunda-feira, continuação de um outro vídeo que eu fiz, tô no mesmo trajeto, hoje é 4 de abril de 2016, segunda-feira de sol, estamos aqui na Suíça, estou aqui em Montsouk, Lausanne, a parte alta aqui de Lausanne, caminho que eu faço sempre aqui, e trocando uma ideia com vocês aqui, aqui o pessoal perguntou, gente, é muito pouco assim, cavalinho, na verdade, o pessoal fala de transporte, a Suíça, o forte dela, ela tem muitos caminhões, muito, mas não é a logística pesada mesmo, forte, igual é em Portugal, Espanha, Itália, então ela tem muito, muito, muito caminhão, mas ela não chega nem próximo, porque a Suíça tem muito trem, muita ferrovia, então o forte dela não é assim caminhão a milhão, que nem Espanha, Portugal, outros países daqui, na parte da Europa, Itália, ela tem, sim, tem sua frota, tem seus caminhões, mas ela não tá bom, tem muitas coisas que não tem, né, que a gente vê no Brasil, e aqui não vê, tipo, vidraçaria, você não vê por assim, é, é, oficina, lataria, pintura, é tudo muito, muito, como dizem que eu posso dizer, muito, é restrito, é muito organizado, você não vê, essas partes de mão de obras, assim, é, é, voluntária, furtuita, você não vê, tipo, o cara ali consertando o carro, é, oficina, lataria e pintura, conserto, discos, aqui se conserta muito pouco, é muito caro você fazer conserto em coisas, é, é, se troca por um novo e praticamente você não se conserta, é um ou outra, gente de outras, é, outras etnias aí, de outros países, coisa que tem o hábito de consertar as coisas, mas é que é muito difícil você consertar, assim, eu fui, esse carro que eu tô aqui, tava com o escapamento solto ali, acho que arrebentou um suporte embaixo, mas deu trabalho pra achar um lugar onde tinha pra levantar o carro, uma rampa, é, eu fui lá em cima, perto de uma outra cidadezinha, onde tem uma, um lava-car, que você mesmo lava o carro, e lá tinha uma rampa, uma rampa de, pra você levantar, e, você vê, é tudo muito organizado, não pode, não pode me trocar, troca de óleo, essas coisas, não pode fazer não, a rampa era pra você lavar a parte de baixo do carro, o chassi, mas como é de noite, é longe, aí eu cheguei lá, falei com o homem lá, que isso aí ia botar uma, uma pecinha ali no escapamento, tranquilo, você põe a moeda lá, dois francos, ele ergue meio metro, a rampa, hidráulica, daí você põe mais dois francos, ele ergue mais um tanto, é, por, por etapa, não é barato não, e tem um tempo limite, deu tantos minutos lá, o bagulho começa a descer, então é, tudo organizado, aí tem que ficar com o olho no peixe, olho no gato, é tudo muito, é, essas partes de, de conserto, é muito, muito complicado, sabe, você praticamente, você não vê nada sendo consertado, é, arrumando carro, arrumando isso, é, loja de conserto disso, loja de conserto aquilo, oficina disso, oficina daquilo, não tem, é, muito difícil, o pessoal mais é, é, troca, ou vende o que tem, é, doa, às vezes a pessoa doa um carro, porque bateu lado, dá, eles dão na internet, pra pessoa, aí você se vira, se você quiser arrumar, só que sai muito caro, não compensa, o pessoal, não compensa, arrumar, agora, às vezes é mais barato você comprar um novo, do que você mandar arrumar, beleza, galerinha, um abraço, só mais uma curiosidadezinha, que eu tô passando pra vocês, de, daqui, da Suíça, então é, sempre tem algumas coisas diferentes, tem coisas que, aqui não tem, que tem no Brasil, tem coisas que no Brasil é muito caro, é que é super barato, tem coisa que aqui, é super barato, e no Brasil é muito caro, e assim vai indo, é uma inversão de valores, valeu galera, boa semana!